Sou a professora Elza Rossi, sou candidata a vice-prefeita pelo Partido dos Trabalhadores. Quero dizer que ser professor é, antes de tudo, gostar das pessoas, é se importar com a história de vida das crianças e olhar verdadeiramente nos olhos de cada uma delas, transmitindo confiança e segurança. Ser professor é formar o cidadão. Tchau, tchau.